Tá filmando, ó Ó, minha mãe tá de lindem, né mãe? Não, de lindem, tem uns pés lindem Tá de peda, ó Tá de chinelo, ó Mas chinelo, né, mô? O Kaique é de Hulk? O Kaique tá de Hulk O Kaique tá de Hulk, quem daí, ó Não corre lá ninguém Ó, o Kaique Tá muito calor, né Sai, a gente tá de peda aí De loucinha Pra ir, tá! Hazy! Hazy Hazy Hazy! 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 Vamos cantar parabéns aí, criançada. Vamos cantar parabéns aí, criançada. É, vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns. Eu quero comer... Eu quero comer todo bolo. É engraçado porque ele é gordo. Quero comer tudo bolo pra ninguém virar. Faz o sinal da ruglose. Faz o famoso sinal do Ronaldinho. Ele quer um super garante. Cadê a mensagem antes? Aqui. Pessoal, idade. Olha. 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 Olha o aniversariante. Nossa, que animação. Nossa, que animação. Nossa, que animação. Eu vou acertar, minha mãe. É engraçado. E aí? Olha o aniversariante. Essa garça querida. E a mão, e a mão, e a mão, e a mão, e a mão. Onde será que a Calvão vai casar? Vai defender, vai defender, vai defender Se o Francisco vai querer, ele aceitou! E eles tiveram mais filhos e depois nos separou! Aplausos! Aplausos! Francisco! Francisco! Um, dois, três! Aplausos! Discurso! 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 Parabéns! Parabéns! Que bom! Que bom! Que bom! 봄os! Você queira saanan a Mariqueira Que eu tô aqui na cidade de Ana É a hora, é a hora, é a hora, é a hora Nesta nossa querida, muita felicidade A hora, é a hora, é a hora, é a hora A hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora A hora, é a hora, é a hora, é a hora É o décimo parabéns do aniversário A hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora É a hora, é a hora, é a hora, é a hora É a hora, é a hora, é a hora, é a hora É a hora, é a hora, é a hora É a hora, é a hora, é a hora A hora, é a hora, é a hora 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 É a hora, é a hora